Vamos de diquinha da RS Salgados aqui, pra você que tá iniciando agora no ramo e quer vender salgado e congelado, mas não sabe por onde começar. Comprei essa seladora super baratinha na Shopee, olha só como a minha embalagem é super simples, aqui eu tenho coxinha, croquete de calabresa, enroladinho de salsicha e croquete de camarão. Eu vou selar o meu saquinho, como vocês podem ver, em uma baixada já tá super selado, mas como eu quis tirar a parte de cima, eu baixei mais vezes. Mas essa seladora, ela me serve super bem, não é publi, é só uma dica pra vocês, tá bom? Que vocês podem iniciar sim, com materiais bem baratinho, podemos sim organizar nossos salgados com acessórios bem baratinho, que vai facilitar no nosso dia a dia. E olha só gente, não perde qualidade, fica bem arrumadinho sim. Agora eu vou usar o saco croquete, nesse saco eu consigo conservar o meu salgado por até uma hora de relógio. É o tempo, né, que é entregue pro cliente, tem até uma hora de relógio pra ele tá conservadinho aí dentro. Tudo certinho, nesse saco eu coloco 100 salgados, né? Cada saquinho desses tem 50 salgados, 25 de cada. E aí agora eu passo o grampo, gente, ó, fecho direitinho e grampeio. E aí pra finalizar, se vocês quiserem colocar a sua logo também, vale super a pena. Olha só como fica bem arrumadinho, espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo! Adiós!